Olá a todos, bem-vindos ao Livros e e-books. Eu sou o Carlos e hoje a gente vai conversar sobre um estudo em vermelho de Arthur Conan Doyle. No meu vídeo de metas para 2019, eu mencionei que eu pretendo ler esse ano toda a coleção aqui do Sherlock Holmes e eu comecei agora já em janeiro com Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro da série. Num vídeo anterior que eu fiz há bastante tempo, eu mencionei que o Sherlock, entre outros personagens famosos da literatura, ele já está tão entranhado no nosso imaginário popular que todo mundo conhece, todo mundo conhece os personagens, conhece uma base da história, mas tem muita gente que não lê o livro, os livros originais onde esses personagens aparecem. É o caso além do Sherlock, do Tarzan, do Drácula, do 007, que a gente conhece de outras mídias, de cinema, de cultura pop em geral, mas os livros mesmo não são tão lidos assim. O Sherlock é uma exceção, a gente tem aí trocentos vídeos sobre esse livro, sobre os outros livros do Sherlock, mas como se trata aí de um projetinho, eu também venho aqui deixar as minhas impressões da leitura. Inclusive esse projeto foi destacado pela Lu Evans, do canal Nebula, que ela fez um vídeo sobre vários projetos de booktubers para esse ano que estão em andamento e mencionou o meu lá, vou deixar linkado aí também para vocês conhecerem o canal dela, muito bom. Então, voltando aqui ao Estudo Vermelho, esse foi o primeiro livro em que o Sherlock Holmes aparece, foi lançado em 1887 em uma revista e depois em 1888 como livro. E na verdade nós temos aqui três livros, apesar dele ser bem fininho, nós podemos considerar que temos três livros aqui, porque o caso mesmo que o Sherlock resolve aqui, ele é muito pequeno, então seria bem dizer um conto, mas temos toda uma outra narrativa que envolve essa primeira história história sobre o conhecimento, como o Watson e o Sherlock se conheceram. Então nós vemos um pouquinho do passado do Watson, o que aconteceu com ele, como e por que ele chegou até o Sherlock. E uma questão muito interessante aqui é que o Conan Doyle, ele não é um autor muito narrativo, ele não esmiúça muito as características dos seus personagens, pelo menos não no momento, não no primeiro momento. Nós vamos sabendo as características não só do Sherlock, mas também do Watson e até de outros personagens, os personagens aos pouquinhos, no decorrer da leitura e até mesmo no decorrer das outras obras em que os personagens aparecem. Então, o primeiro contato do Watson com o Sherlock é surpreendente, até mesmo para a gente e para ele, porque do nada ele já marca um encontro no dia seguinte para conhecer um apartamento, sem conhecer nada um do outro. O Watson fica espantado com isso, como pode um estranho querer alugar um apartamento, já praticamente está fechando o negócio sem nem conhecê-lo. Ele fala, mas eu conheço você. E começa a descrever aí uma série de características do Watson, que deixam ele boquiaberto, e nós também, e que depois isso se torna a marca principal aqui do Sherlock. Inclusive, mais para frente, ele vai explicar isso para o Watson, que na teoria dele, nós temos aí, nós, seres humanos, temos uma capacidade limitada no nosso cérebro, só que ocupamos essa capacidade com muita coisa inútil, muitos conhecimentos inúteis. E o que o Sherlock faz é justamente descartar esses conhecimentos inúteis e reter apenas o que interessa aos casos que ele soluciona. Então, isso leva até um trechinho aqui bastante interessante, que o Watson relata, coloca aí num papel, as características, quais os ramos do conhecimento que o Sherlock tem. E a terceira história que nós temos aqui, que ocupa quase toda a segunda metade do livro, é uma história sobre pioneiros do Velho Oeste, e que à primeira vista não tem absolutamente nada a ver com o livro, você pode até achar que é um, sei lá, um defeito de gráfica aqui, porque não menciona nada, não menciona personagens, não menciona nada. Aos pouquinhos é que a gente vai entrando na história e vendo qual é a ligação dessa história de pioneiros, mórmons nos Estados Unidos, com a história do Sherlock, com um assassinato, dois assassinatos na realidade, que ocorrem em Londres, tantos anos depois. E é uma história, assim, também bastante interessante, que aí a gente percebe também muito da escrita do Conan Doyle, porque ele é praticamente conhecido só pelo Sherlock. E aqui é uma das raras oportunidades que a gente tem de ver a escrita, como é a escrita do Conan Doyle dentro de um outro contexto. Quase como um conto à parte, que tem aí a sua ligação, mas é muito interessante. E a gente vê que realmente ele era um ótimo escritor. O Sherlock, achei interessante nas pesquisas aí que eu fiz, que ele foi baseado num professor, o Conan Doyle era médico, enquanto estudante de medicina, ele tinha um professor, que durante uma das aulas, tentando instigar aí nos seus alunos essa questão do detalhismo, de como isso é importante num diagnóstico médico, ele colocou uma substância numa taça, uma substância muito fétida, e falou para os alunos que eles teriam que cheirar e provar essa substância. E todo mundo, logicamente, fez aquela cara de nojo, de repulsa, mas ele falou, não, eu vou dar o exemplo, eu não posso pedir a vocês algo que eu também não faço. E ele, então, molhou o dedo naquela substância e lambeu. Diante disso, os alunos também fizeram a experiência e deram aí o seu veredito. E ele disse, estão todos absolutamente errados, porque vocês não perceberam o detalhe essencial da questão. O dedo que eu mergulhei na taça não foi o mesmo dedo que eu lambi. Então, isso poderia fazer toda a diferença no diagnóstico. E isso ficou na cabeça do Conan Doyle. Ele depois veio a trabalhar mais diretamente com esse médico, e ele teve oportunidade de presenciar isso muitas e muitas vezes. A questão de como ele fazia os diagnósticos, ele conseguia pescar situações ali que mais ninguém via. E isso foi a base do Sherlock. Tanto que quando esse livro foi lançado, lá do outro lado do mundo, lá nas ilhas do Pacífico, um outro escritor famoso, conterrâneo e contemporâneo do Conan Doyle, o Robert Louis Stevenson, numa carta para o Conan Doyle, ele mencionou que ele reconheceu no Sherlock, reconheceu o velho professor Joseph Bell. O livro em si, para quem ainda não leu, ele trata de um assassinato misterioso, que a polícia encontra um corpo todo retorcido, e essa inscrição aqui, Hacker, que seria vingança em alemão, e tudo indica, tudo leva a crer que seja um suicídio. Só que as investigações vão por um caminho, o Sherlock vai pelo outro, e mais na frente a gente vai descobrir que na verdade aconteceu não só um, mas dois. E qual a ligação entre os dois? E logicamente o Sherlock, com seu brilhantismo, é que desvenda todo esse mistério. Em complementação a esse livro, eu assisti também o primeiro episódio da série Sherlock, que é um estudo em rosa, que eu não tinha assistido ainda, e que a princípio eu pensei em fazer uma relação entre os livros e os episódios da série. Só que depois, já nesse primeiro episódio, e umas outras leituras que eu fiz, eu vi que não tem como, porque os episódios não seguem a ordem dos livros. Eles pegam detalhes de um ou outro livro e transformam em episódios. Alguns são mais fiéis, outros nem tanto. E eu achei muitíssimo interessante, porque eles transformaram, eles transportaram essa história vitoriana para os dias de hoje, e as adaptações que necessariamente foram feitas, não só na história, mas utilizando as tecnologias que nós temos, computadores e celulares e tudo isso. E ficou muito interessante, foi muito bem feita, muito bem construído, sem tirar a essência dos personagens originais, que é o que eu achei, por exemplo, que aconteceu com aqueles filmes do Robert Downey Jr. Os filmes são excelentes, gosto muito do desenrolar, mas transformaram o Sherlock Holmes em herói de filme de ação, que ele definitivamente nunca foi. Então esse tipo de adaptação, de alteração dos personagens me incomoda um pouco. Eu acho que você pode adaptar uma obra sem mexer na essência dos personagens. Você desvirtuar os vampiros, por exemplo, como foi feito na saga Crepúsculo, aquilo ali não tem nada a ver. Você tira a essência do que é ser vampiro. É uma coisa que já está estabelecida no nosso imaginário e transforma em uma coisa totalmente diferente. E não foi o que aconteceu aqui na série. Foi muito boa. Eu gostei muito da adaptação, pretendo continuar assistindo. E da mesma forma, nós vemos aí muitos autores escrevendo sobre o Sherlock. Histórias em quadrinhos, até mesmo mangás, e livros mesmo, romances. E tem alguns que realmente não tem nada a ver, mas tem alguns realmente muito bons. Como eu falei, eles mantêm a essência do personagem, outro personagem, mas num contexto totalmente diferente. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, chama aí Sherlock Genéricos, um dos primeiros vídeos do canal. E ali eu indico três livros que eu achei sensacionais utilizando o personagem Sherlock Holmes, o Watson. E vale a pena. Vou deixar linkado aí para vocês darem uma conferida. Então, é isso. Essa foi a primeira leitura do projeto Sherlock. Eu não sei ainda como vai ser o desenrolar disso no restante do ano, se eu vou ler todos. São 13 livrinhos nessa coleção. E eu não sei ainda se eu vou ler um por mês, ou vou lendo à medida que der vontade, ou que eu tiver tempo. Mas quem quiser acompanhar, esteja à vontade. É só entrar em contato aí comigo, que de repente a gente faz um esquema de leitura e faz essa leitura dessa coleção juntos. Tá bom? Então, por enquanto é só. Se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, compartilhe o canal, divulgue entre seus amigos e voltem sempre para a gente conversar mais sobre os livros. Tá bom? Tchau, tchau.